Bushido, BNP, RJ, estado mental Mineral, fator mitocondrial das ruas, Elmar Hal Nocivo Xomão, RJ, estado mental, BNP BNP, nós que tá ATP, energia pra viver Yo, das ruas tenho o contrato Me movo nos blocos, talgatas, vivo o realisco Flipo obstáculos, coleto dígitos Clássico com autobactos, ideodatos Chuvinha fina nas esquinas, chimarrão, teixos de saramago Ei, uma linda elige, gina, beijos e afagos Protestando contra política e o mundo amargo Minha revolução, formação pro povo Meditação com boldo, alimentação alcalina, raízes e brotos Rasta fare, não se curva pro porco Bebe água da rocha, lê muitos livros, nutre a mente e o corpo Sei lá, se reliva os guilhões de um mundo morto Leão conquistador de cião, constante arrojo Exercícios vegetais projetam terceiro olho Jeová testa a tudo e a todos Só recebe a glória do prêmio, quem aguenta o propósito As ruas são um shopping, minha mente é o escritório Petróleo no México Garotas olham o meu reflexo, só pensam em sexo Raps complexos, nutrientes léxicos Exotérico como textos de Copérnico Supernotal com pêndios de Paracelso Hermético Petróleo no México Garotas olham o meu reflexo, só pensam em sexo Raps complexos, nutrientes léxicos Exotérico como textos de Copérnico Supernotal com pêndios de Paracelso Hermético Um puff elegante na maria, trago as cifras Costume militar, Timberland e Riofinga Me movo de maneira oriental pelas esquinas Meu QGJB, GSP até Floripa Manejo de gorila com a nona milha é prático General tático, coleto saldo como Donnie Brasco Meu estilo é clássico, como pratos bascos Rimas tão visuais como o cristal e acetato Contatos múltiplos do Rockefeller em Seychelles Empresário das ruas de Rockaway e Pele, Pele Eu sigo o medo de lanche como ter só Wally na neve Quando eu pego o L, projeto em Vortex, verve em sua pele Coleto em Doutrina, tal Vaticano é Rock de Ossese JBQG, meu Chigma, soldado memético Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.